e olha só que imagem linda né você vê ó escute a melodia logo no fundo né que é a cigarrinhas cantando ontem no dia 24 aqui na propriedade né como toda a região e a primeira chuva das águas né ela chuva do bruto ó só porque caiu uma chuvinha de água doce né só com a capineira mais seu hoje mas seu bem é mais revigorada né correlação bonita tá crescendo uniformemente né e você quer ver crescer agora mesmo com isso aqui ó o sol né choveu e o sol bateu em cima o capim agora ele bomba né ele cresce a mesma coisa da suplementação observar praticamente agora agora eu tô fazendo esse vídeo tem umas 12 horas que choveu né e já sentiu efeito né a sua quando ele vem para todos essa aqui foi a área que ele tava sendo cortado né que eu mostrei você do capim na pê e eu vou mostrar vocês a área do capim azul né que irá finalizar hoje o corte a gente vai iniciar o novo corte lá no fundo dessa vez outro capim na pê né espero por enquanto agora vai vir né uma chuvinha depois passa sol quente eu acho que a chuva forte mesmo a gente lá no mês novembro né ó aqui mesmo aqui foi o primeiro né aliás foi o último a cortar mas tá mais bonito que eu embaixo quem embaixo cortou primeiro né molhou com irrigação mas atrasou um pouquinho aqui não aqui já pegou logo já praticamente agora né sabe a rotação que está mais do barato errado também e essa aqui é a do capim azul deu bom demais também porque cortamos agora já pegou água que a chuva ele já reagiu ó já reagiu só conta de bruto que tem aqui tá saindo muitos outros novos né capineira bem estabelecida Gabriel tá no fundo acabando de cortar o capim azul tem um rendimento bem super educado na pê hoje o pedaço você curta não vai ser tanto assim ele vai cortar para hoje e possivelmente já para amanhã também né aí cortar uma carga boa e como se fosse uma massa o que tem a qualquer momento pode pode cair uma chuvinha né isso cai chuvinha maior o capim aqui não fica muito passando na máquina é melhor cortar já prevenido também cortei um pouco de palma ali hoje tá vendo cortei mais quatro ruas de palma a palma menor né a graúda foi embora do plantio novo tá porque vai carregar também e deve cortar uma duas três umas quatro ruas né para completar as duas carroças e aí o tempo que eu vou cortar o nape ele embaixo né esse capim azul aqui em cima aqui vai se recuperando né esperamos que ele recupere ele vai recuperar ele era para que a gente observa aquele meizinho mas que tá bonito e aqui aqui as foi da que deu uma queimada né posso ser pode ser bem que foi a água do portas e na presente molhando aí é no fim de tarde mesmo filtar né tem um fozinho quente aí pode ter queimado né mas tá aí ó capineira para cortar essa aqui também se curtir a gente vai chover né vai ter um rendimento muito bom é até mais ou menos uns 15 dias a gente vai sofrer um pouquinho ele é mais depois disso aí aí agora vamos ter capim né lá para sobrar e agora o clima começar o tempo começou a mudar né se ver as flores ó aí que coisa linda tá começando a sair né as pediá ficando o verde é chuvinho bruto é boa né boa demais o mais quente é um pouco ruim mas também faz parte né ó vou mostrar a vocês se você produzir que não tá ruim não o capim de açúcar e também não recebe tanta água né então tá onde mais já gostando do vídeo vai deixar um like inscrevendo no canal né acompanhar os próximos vídeos a gente tá tentando trazer vídeo todos falando para vocês e eu assisti as vezes tá mandando aqui o capim não tava feita hein eu sei que é um rendimento é muito bom ó o tamanho da grande isso tá bonitão mas o que tem tá bom demais né essa que faz outras áreas ó tem crescimento também com a chuvinha agora vai dar bom demais tem uns pontos tem que cresce bem mais rápido do que o restante né a gente possa ser caiu mais alto do que o dedo que os demais né ó aqui mesmo é do esquivar bem lá que cortando na seca tá saindo né tá lá devagarzinho ela vai sair é coisa melhor aqui os e bicho adoro